Fala, Nação Rubro Negra! Sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Central do Fla, trazendo para vocês muitas informações sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Nesse vídeo, eu quero falar com vocês sobre as alterações que estão sendo realizadas no estádio do Atlético Mineiro, na Arena MRB. Como eu já falei para vocês, o pessoal está trabalhando no gramado da Arena para trazer um gramado diferente para essa final de Copa do Brasil contra o Flamengo. Quero falar com vocês sobre a agenda do Flamengo nesse mês de novembro. É um mês decisivo, só para vocês terem uma ideia. Vão sobrar apenas três jogos a serem realizados no mês de dezembro. Três jogos de campeonato brasileiro que, dependendo daquilo que o Flamengo fizer a partir de agora, já não servirão de mais nada. Apesar do que a briga corrida pela classificação na Libertadores da América, é que ela está bem acirrada, com Inter, São Paulo, Fortaleza, lutando ali pela vaga de terceiro e quarto colocados no Sertame Nacional. O Flamengo não deve ter muita tranquilidade e paz para fechar o Brasileirão, não. Então essa é a história, que o Flamengo abandonou o campeonato brasileiro, não é muito bem a real dos fatos, não. Porque o Flamengo precisa continuar firme no Brasileirão, se não para ganhar o brasileiro, para poder garantir a vaga direto na fase de grupos da Libertadores. Agora, é claro, né? Ganhando a Copa do Brasil, vai saber o que a diretoria rubro-negra vai aprontar. De repente, os caras resolvem dar folga para os jogadores do Flamengo. De repente, os caras resolvem encerrar os contratos antecipadamente. O caso do Davi Luiz, do Gabriel Barbosa. Apesar do que, no caso do Gabigol, está muito mais próximo à situação de renovação, até com valores maiores do que os que estavam na proposta inicial do Flamengo ao atleta, do que para o encerramento de contrato. Tudo vai depender bastante do que aconteceu no dia 9 de dezembro, que é quando o Flamengo terá a eleição para presidente. Dependendo de quem ganhar, o Gabi fica ou o Gabi sai. O próprio Gabriel está esperando isso acontecer, para saber qual é a decisão que ele vai tomar na carreira. Aliás, nesse vídeo aqui, a gente precisa falar sobre o estádio do Flamengo também, tá? Algumas informações eu quero trazer para vocês sobre o estádio do Flamengo, para vocês entenderem como que isso está tramitando e como isso pode vir a se desenvolver nos próximos dias. Bom, curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal, chama seus amigos e suas amigas para virem conhecer o Central do Flamengo, com todas as informações do Clube de Regatas do Flamengo. Valeu? Se der, torne-se membro do VVP por apenas 1,99 e ajude o nosso canal a permanecer aqui na plataforma vermelhinha. Fechou? Vamos dar uma olhadinha então na agenda do Mengão, queridão? Mês de novembro está aí, gente. O mês de outubro, a nível de jogos do Flamengo, se encerrou ontem com empate em 1x1 com o Internacional de Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro. Agora, a equipe do técnico Felipe Luiz se reapresenta no Ninho do Urubu hoje, às 15 horas. O treino deve acontecer por volta das 15h30 aproximadamente no Ninho do Urubu. Bom, aí nós temos então a agenda de compromissos do Flamengo neste mês de novembro. São três encontros em Minas Gerais, ou melhor, três encontros contra equipes mineiras neste mês de novembro. Hoje, 31 de outubro, é o último dia de outubro com treino no Ninho do Urubu, como eu falei para vocês. Aí no domingo, dia 3 de novembro, o Flamengo já tem aberta a sua agenda no penúltimo mês do ano, jogando contra o Atlético Mineiro às 16h no Maracanã. Partida que é a primeira da final da Copa do Brasil. Três dias depois, o Flamengo vai a Minas Gerais, dessa vez para um confronto contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Às 21h. Esse jogo não será no Mineirão, porque o Mineirão vai estar recebendo o show do Bruno Mars. Então, o jogo será no Independência. Esse é um detalhe que a diretoria rubro-negra tem que prestar bastante atenção. Quando a gente estiver partindo para a construção do nosso estádio, efetivamente, não podemos ter o risco de, em final de temporada, perdermos o nosso estádio para o show do Bruno Mars, do N5, do Sandy Júnior. Não rola. E o Landim sempre falou sobre isso. E o time de parceria que o Atlético Mineiro, que o Palmeiras, que o Grêmio, fizeram para reformar os seus estádios ou para construir suas arenas, ficando à mercê do seu parceiro, não é boa para o Flamengo. O Landim sempre falou isso. Isso é a verdade. Esse tipo de parceria, como foi feita do Palmeiras com a W Torre, ele não quer para o Flamengo, para o Flamengo não ficar perdido em datas por conta de shows. O Palmeiras já perdeu um jogo de semifinal de Libertadores contra o Atlético Mineiro, porque teve show da Sandy e do irmão dela lá na Arena dos Caras e eles tiveram que ir para outro lugar. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. E repito, o que é certo é certo, o que é errado é errado e a gente fala tudo na moral. O Landim jamais aprovou esse tipo de parceria justamente por acabar podendo perder o seu estádio num momento crucial da temporada, tá? Bom, aí no dia 10 de novembro, a gente enfrenta o Atlético Mineiro às 16 horas na Arena MRB. Aí esse é o jogo de volta da Copa do Brasil. No dia 13, Flamengo e Atlético Mineiro às 20 horas no Maracanã. Aí já é pelo Campeonato Brasileiro. Então espia só. Flamengo e Atlético dia 3, domingo agora. Cruzeiro e Flamengo dia 6, quarta-feira que vem no Independência, estádio do América Mineiro. Aí no dia 10, Atlético e Flamengo na Arena MRB pela Copa do Brasil. E no dia 13, Flamengo e Atlético às 20 horas no Maracanã pelo Brasileirão. Uma sequência de quatro, um, dois, três, quatro jogos contra as equipes mineiras. E o Flamengo pode ter um clímax no dia 13, tendo vencido o Cruzeiro e o Atlético na Copa do Brasil. Ou pode ter, então, um anticlímax, tendo que jogar de novo com o Atlético Mineiro nas suas dependências no Maracanã, depois de ter perdido a Copa do Brasil, que é o que a gente não quer que aconteça. Então vai ser um clímax. O Atlético Mineiro vai entregar a faixa para o Flamengo no dia 13. Agora, eu queria que vocês reparassem que a diferença de um jogo para o outro até esse jogo do Maracanã contra o Atlético é de apenas três dias. O Flamengo, que já tem um elenco muito cansado, um elenco muito surrado nesse ano de 2024, vai ficar mais surrado e mais cansado ainda. Dia 3, dia 6, dia 10 e dia 13. Ok, do dia 6 para o dia 10 tem um dia a mais, quatro. Ainda assim, é um período muito curto entre uma partida e outra. É um período muito pequenininho de recuperação entre um jogo e outro. Só para vocês terem uma ideia. O Flamengo vai chegar hoje ao Rio de Janeiro por volta de meio dia e meio. Então, enquanto você está assistindo esse vídeo, o Flamengo ainda está viajando de volta para o Rio de Janeiro para poder treinar às 15h, 15h30. Então, o período de recuperação é muito curtinho. E o nosso elenco, que já está padecendo de uma situação de cansaço físico extremo, vai se desgastar ainda mais nessas quatro primeiras partidas do mês de novembro. Nas quatro primeiras, porque depois que a gente enfrentar o Atlético Mineiro no dia 13, há um espaço de uma semana até a gente enfrentar o Cuiabá no dia 20 pelo Brasileirão. Aí, ok, tem um período a mais. Provavelmente nesse dia aí, o Felipe Luiz, no dia 14, o Felipe Luiz deve instituir dois ou três dias de folga para os atletas. E aí, tem o meu consentimento total. Porque os caras vão de um desgaste absurdo. Vai jogar no Rio de Janeiro agora dia 3, viajam para Minas Gerais no dia 5 para jogar com o Cruzeiro, voltam para o Rio de Janeiro no dia 7, para embarcar no dia 9 para Minas Gerais de novo, para jogar no dia 10, para voltar para o Rio de Janeiro e jogar no dia 13 contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Então, é uma sequência onde a recuperação é mínima entre um jogo e outro. E como eu falei para vocês, é um elenco que já está muito, muito, muito desgastado, muito, muito, muito cansado. Ontem, no jogo contra o Internacional de Porto Alegre, a maioria dos jogadores sentaram no campo no final da partida, desgastados pela sequência que o Flamengo vem tendo. E olha que o Flamengo vem tendo uma sequência desgastante, mas já tem cerca de duas, três semanas que nós fomos eliminados da Libertadores e estão abertas folgas, brechas entre o meio de semana, que eram os jogos das semifinais da Libertadores que a gente não jogou. Imagina se tivesse jogado também. A gente ia chegar no pagasso da laranja agora nessa reta final. E já estamos, mesmo tendo tido aquela folga de quatro dias que o Felipe Luiz deu para a equipe, ontem a gente viu como a equipe estava surrada contra o Internacional de Porto Alegre. Então, que São Judas Tadeu ajude os nossos jogadores a passar por essa sequência de um, dois, três, quatro, cinco, seis jogos no mês de novembro, sendo dois jogos de Copa do Brasil, quatro jogos de Brasileirão, dois jogos em casa e quatro jogos fora. Ainda tem esse detalhe. O Flamengo tem a maioria dos seus jogos fora de casa. No dia 20 de novembro, a gente enfrenta o Cuiabá às 21h30 na Arena Pantanal. E no dia 24, a gente vai lá em cima. A gente sai da região central do país e sobe. Sobe na diagonal, indo para o litoral brasileiro, para o Ceará, para a gente poder enfrentar o Fortaleza. Provavelmente às 16h. Os asteriscos aí em cima dos horários do jogo contra o Cuiabá e do Fortaleza, porque a CBF ainda não concretizou, não sacramentou o horário junto com a TV que tem os direitos de transmissão. Assim que tiver, a gente traz a agenda de jogos do Flamengo completinha para vocês, já com o horário certo. Fechou? Então essa é a agenda do Flamengo no mês de novembro. Dá para passar por quantas equipes aí com vitória? Desses seis jogos, quantos serão vitórias? Qual é aquele que se acha que vai arrancar no máximo um empate? e qual é aquele que se acha assim? Hum, esse jogo não vai dar para ganhar. Se é que tem algum que vocês pensem assim. Coloquem aqui nos comentários, por favor. Vale lembrar a vocês que o Gerson vai ser reavaliado entre hoje e amanhã, para ver se ele tem lesão. Se tiver uma lesão de coxa, se for grau 1, ele já está fora das duas finais da Copa do Brasil. O risco do Gerson ficar fora existe. Hoje e amanhã, entre hoje e amanhã, ele faz os exames. Claro, se chegar no Ninho sentindo dores. Se chegar no Ninho sem dor, aí era só uma questão muscular mesmo e não deve demandar nenhum exame mais profundo. Mas entre hoje e amanhã, nós saberemos qual é a real situação do Gerson para a partida contra o Atlético Mineiro ou para as partidas contra o Atlético Mineiro. Vale lembrar que nós não teremos o Bruno Henrique, que foi expulso contra o Corinthians e não teremos também o Eric Pulgar, que levou o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians. Para esse jogo contra o Atlético Mineiro, foi definida a arbitragem de Rafael Rodrigo Klein, que é um árbitro FIFA do Rio Grande do Sul, jovem e com uma carreira pequena. E mesmo tendo uma carreira nova ainda, ele já é um árbitro FIFA, o que mostra a qualidade desse árbitro, que, diga-se de passagem, o árbitro de ontem também para mim deu show, foi muito bem o árbitro ontem. Eu vou falar também do Klaus, que é o árbitro do jogo da volta. Mas eu vou falar do Klaus quando a gente estiver mais perto do jogo da volta. Por enquanto, vamos falar e vamos estudar o Rafael Rodrigo Klein. 34 anos, árbitro FIFA do Rio Grande do Sul, fez a sua estreia pela Série A do Campeonato Brasileiro no dia 6 de outubro de 2022, apitando o Atlético do Paraná 1, Fortaleza também 1. Ele apitou 8 jogos do Flamengo. O primeiro deles, dia 21 de maio de 2023, na vitória do Flamengo sobre o Corinthians. Nesse dia, ele deu 2 cartões amarelos durante toda a partida. Prestem atenção nisso. No dia 13 de agosto do mesmo ano, ele apitou o Flamengo 1, São Paulo 1. E nesse dia, ele deu 8 cartões amarelos. No dia 14 de setembro de 2023, ele apitou Flamengo 0, Atlético do Paraná 3. Nesse dia, ele deu 4 cartões amarelos e expulsou o Gabriel por agressão. Ainda deu um pênalti para o Atlético do Paraná, que venceu a partida por 3 a 0. No dia 20 de outubro de 2023, ele apitou Cruzeiro 0, Flamengo 2. Nesse dia, ele deu 5 cartões amarelos no jogo todo e um pênalti para o Flamengo. Assim como ele deu o pênalti para o Flamengo também no jogo do empate contra o São Paulo. Bom, aí no dia 2 de novembro do ano passado, ele apitou Flamengo 1, Santos 2. Foram 4 cartões amarelos e 2 vermelhos. O Gerson tomou 1 vermelho por falta grave e o Bruno Henrique por agressão. No dia 23 de junho deste ano, ele apitou Fluminense 0, Flamengo 1. Foram 6 cartões amarelos e ele deu um cartão vermelho que foi para o Lima. Ele ganhou o segundo cartão amarelo e foi expulso. O Lima do Fluminense. Nesse jogo aí, tem uma polêmica. A única desse hábito com o Flamengo. O Ganso, para mim, fez pênalti em cima do Davi Luiz. e ele não marcou a penalidade. Ele não marcou a penalidade e o VAR também não o chamou para rever o lance ou o chamou para poder verificar a certeza da penalidade ou não. Então, ficou com a marcação de campo. Para mim, foi pênalti em cima do Ganso. Ele não marcou a única polêmica desse árbitro com a equipe do Rubro Negra. No dia 4 de agosto, ele apitou São Paulo 1, Flamengo 0. Foram 4 cartões amarelos. No dia 6 de outubro, Bahia 0, Flamengo 2 com 8 cartões amarelos, um cartão vermelho para o Sante Arias, o lateral do Bahia, por aquela falta, por aquela agressão em cima do Michael, que resultou na penalidade para o Flamengo fazer um dos gols da partida. Então, com relação ao Flamengo, a única polêmica, algum lance que a gente discordou desse excelente árbitro de liga de passagem foi no jogo contra o Fluminense. Com o Atlético Mineiro, ele também já teve alguns problemas. Ele apitou apenas quatro partidas do Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro ganhou duas, empatou uma e perdeu uma. Ele tem uma polêmica lá no Atlético que nem gerou o famoso DVD que o Atlético costuma fazer para as equipes, por isso eles não vetaram o Rafael Rodrigo Klein. Pessoal, falar de arbitragem, de goleiro e de zagueiro antes do jogo terminar, é um perigo. Mas é um dos grandes árbitros do Brasil. Ele gosta de deixar o jogo correr, não é um disciplinador daqueles de toda hora estar dando cartãozinho amarelo. Quando o jogo é mais pegado, quando o jogo é mais viril, é mais físico, aí sim ele impõe o poder do cartão amarelo. Para segurar a partida, pode ver ali que o máximo de cartões amarelos num jogo que ele aplicou foram oito, o que é muito pouco se a gente parar para ver os confrontos que ele apitou. Então, ele é um cara que consegue segurar o jogo sem precisar ficar distribuindo o cartão. Mas se precisar, ele mete o cartão vermelho também. Das oito partidas, em quatro, metade delas, ele aplicou o cartão vermelho, tendo que três vezes para o Flamengo e duas vezes para os adversários. Em 2023, o Rafael Rodrigo Klein apitou 25 jogos de Série A, 158 cartões amarelos, o que dá a ele uma média de 6,3 cartões por jogo, apenas quatro cartões vermelhos, uma média de 0,16 por jogo. E desses 158 jogos de Série A apitados, ele deu apenas 10 pênaltis, o que dá uma média de menos de 0,1% por jogo, 0,1% por jogo. A média dele por pênaltis no ano de 2023 foi 0,06 pênaltis marcados por jogo. Já em 2024, ele apitou 22 jogos, sendo 142 cartões amarelos, manteve a média de 6,3, 6,4 cartões amarelos por jogo, 11 cartões vermelhos, diminuiu a incidência de cartões vermelhos no ano de 2024, saiu de 0,16 de 2023 para 0,07 por jogo em 2024. E ele não marcou é... e ele tem apenas 10 penalidades marcadas no ano de 2024, ok? Os oito jogos dele apitados pelo Flamengo, vocês estão vendo aí do ladinho, foram quatro vitórias do Mengão, um empate e apenas três derrotas. Com ele, o Flamengo marcou oito gols, sendo dois de pênalti, levou sete gols, sendo um de pênalti, e teve três cartões vermelhos distribuídos por Rafael Rodrigo e depois a gente vai a Belo Horizonte na Arena MRV para enfrentar o Atlético Mineiro. O Mineiro está reformando o seu gramado depois daquela polêmica contra o Internacional de Porto Alegre no jogo do meio da semana passada, do final da semana passada. O campo ficou muito encharcado, o que levou a muitas críticas à Arena MRV, fazendo com que o Atlético Mineiro trocasse a grama. Nós conseguimos imagens exclusivas para vocês sobre o processo de troca do gramado da Arena MRV. Essa é a Arena MRV que vocês estão vendo aí no ladinho e vocês já veem que praticamente todo o campo já teve a grama arrancada. Falta aí esse pedacinho verdinho aí, essa imagem é de hoje pela manhã, a gente conseguiu para vocês de hoje pela manhã, onde eles estão ainda no processo de retirada do gramado. A ideia do Atlético Mineiro é terminar o plantio da nova grama antes do dia 10 e eles acham que tem tempo suficiente para isso. A grama que estava, essa grama que ainda vai ser arrancada é uma grama baseada em argila, o que faz com que a drenagem seja muito ruim, como a gente viu no jogo contra o Internacional. Eles vão colocar uma drenagem, eles vão colocar um gramado à base de areia que faz a drenagem ser melhor. Se chover, teremos uma condição melhor de jogo no dia 10. Mas e se não chover? Enquanto a argila amacia a bola no gramado, a areia faz o gramado ficar um pouco mais duro e a bola tende a quicar mais. Ou seja, vai ficar muito parecido com a condição do gramado do Atlético do Paraná lá na Arena Liga. E aí, a equipe do Flamengo vai ter muita dificuldade, principalmente nos primeiros minutos, para se adaptar ao gramado. Depois, adapta e a vida segue. Pelo menos era assim nos bons tempos de Flamengo lá na Arena da Baixada. Agora o Flamengo voltou a ter dificuldades novamente. Então, esse está sendo o processo do trabalho lá na Arena MRV que nos interessa demais porque eles estão trocando o gramado para nós jogarmos ali. Quem vai estrear o gramado novo é o Flamengo no jogo contra o Atlético Mineiro. E por falar em estádio, tem duas situações acontecendo nesse momento no Flamengo. Uma com relação à eleição e outra com relação ao estádio. Com relação à eleição, alguns sócios, alguns associados que votam para a presidência do Flamengo me passaram mensagens hoje me dizendo que quase que diariamente eles estão recebendo ligações da diretoria do Flamengo induzindo eles a votarem no Dunge explicando os planos do Dunge falando sobre como o Dunge pretende administrar o Flamengo e fazendo uma campanha política mesmo. Daí você pode falar assim, pô, Fabrício, e daí? O que tem? O que tem que é o seguinte, gente, os outros candidatos não têm acesso à lista dos associados que estão aptos a votar esse ano. como eles não têm acesso eles não podem fazer o mesmo trabalho que o Dunge está fazendo. Há quem me diga que nas últimas duas semanas foram 14 ligações para a mesma pessoa. Gente, duas semanas 15 dias. 14 ligações é praticamente uma ligação por dia buzinando no ouvido da pessoa a respeito da eleição. O que dá uma desigualdade do Dunge para os outros candidatos. Porque como os outros candidatos não têm a lista atualizada dos associados o Dunge faz um trabalho desigual. E vai ter gente aqui falando que o Fabrício está torcendo para o BAP. Eu não estou falando do BAP. Estou falando de todos os candidatos. O Maurício não tem essa lista. Inclusive, o Maurício tem uma lista tão desatualizada que ele passou a lista para uma empresa que estava fazendo a pesquisa para eles e uns três ou quatro associados falaram Fabrício, eu recebi aqui mas eu nem voto. Aí eu comuniquei ao Maurício e falei Maurício, a lista de vocês está desatualizado. Tem um monte de gente falando para mim aqui que está recebendo ligações de pesquisa que vocês encomendaram e não está apto a votar. Ou seja, os números deles não são números confiáveis, números certos nas pesquisas. Nem os deles, nem os do BAP. quem tem a lista quem tem a lista de verdade é o Dunsch. E aí pessoal, comentem aqui se vocês acham isso justo. O Dunsch tem a lista atualizada porque ele é o vice-presidente geral do Flamengo, está com o Landinho do seu lado que é o presidente do Flamengo e ele está fazendo essas propagandas todas em cima dos associados do Flamengo, dos reais votantes do Flamengo. É justo. Independente se você torce para o Dunsch, para o BAP ou para o Maurício. É justo. Ele conseguir esse tipo de ação e o Maurício e o BAP não. Coloquem aqui nos comentários. Aliás, uma das coisas que o Dunsch está propagando nesses telefonemas é a planilha que vai ser divulgada hoje aos associados explicando como o Flamengo vai conseguir a grana para construir o estádio do Flamengo. Quer saber como? Eu já postei aqui. Eu já botei aqui para vocês ontem no vídeo. Ontem ou antes de ontem eu coloquei um vídeo lá no Resenha Rubro Negra falando de como o Landim pretende juntar o dinheiro para poder construir o estádio do Flamengo. É só você zapear lá ou eu posso deixar aqui para quebrar o galho de vocês e vocês saberem aquilo que eu já divulguei há três dias atrás que vai ser repassado pela diretoria atual do Flamengo aos associados porque só eles têm a lista real daqueles que estão aptos a votar. Essa eleição ela está com um cheirinho de problema pode acabar por tudo isso tanto por ações do BAP que também não são totalmente certas porque tem brechas no Estatuto do Flamengo com relação à eleição tanto por essas ações do Dunce pode acabar na justiça e pode ser sim que o presidente Rodolfo Landim estique por mais tempo a sua estadia no Flamengo. Pode ser que essa eleição de alguma maneira seja toda impugnada e tenha que ser refeita toda novamente e aí até abril, maio, junho julho do ano que vem o Landim permaneça à frente do Flamengo. Eu vou tentar noticiar vocês atualizar vocês sobretudo mas com muito receio do que pode acontecer porque os caras não gostam da verdade falada pela gente. Tamo juntos e misturados sempre curta, comenta, compartilha opinem bastante fiquem com Deus Saudações do Brunegra Música Legenda por Sônia Ruberti